Oi, brasileiras! Tudo bom com vocês? Bem-vindo no meu canal! Meu nome é Olga, sou russa, que decidiu estudar a cultura brasileira. E hoje vou assistir algum clipe novo dos cantores novos que eu não sabia antes. E desculpa meu português, eu sou no começo da minha estudação. Quem canta essa música? Vici no beat sem limites. Fiat, Ludmila e Vitão. E minha pergunta principal? Ludmila? Ludmila? Sério? Você tem pessoas russas do Brasil ou nomes russos? Na verdade, eu encontrei já alguns nomes russos aqui no Brasil, mas Ludmila nunca, porque Ludmila é nome tão antigo e importante na história da Rússia. Agora não muito popular, mas eu acho que no tempo passado, tipo, provavelmente cada segunda mulher na Rússia tinha nome Ludmila, Luda, Ludachka, Ludenka. E você tem Ludmila no Brasil? Esse nome tem grandes raízes históricas na Rússia. Tem contas, tem músicas, até óperas sobre Ludmila. Então hoje eu vou saber sua Ludmila Brasileira. Vamos começar. Luda, Ludmila, Ludenka. Vici no beat. Qual estilo dessa música interessante? O que canta Ludmila no Brasil? Essa é Ludmila? Muito Brasileira. É a Elia, tem casaco de pele. Ela é russa pra mim. Niona é o gosto. Sério? Ela é Ludmila. Ah, Jesus! Ai! Ai! Não vem com esse cavalo branco achando que vai me levar. Nunca fui daquelas que um dia sonham com o altar. Minha vida hot estar. Isso não tem quem evite. Contando as notas de 100. Com o WC no beat. Sai da frente, aves passa, a luz está chegando. Ela é legal! Mas, quero mostrar pra vocês alguma coisa. Essa é a Ludmila Brasileira. Mas, na cabeça de todos os russos, Ludmila parece como assim. Porque nos nossos livros, com contas, quando tem páginas com imagens, Ludmila é sempre como assim. E agora a gente tem versão moderna brasileira. Eu estou tímida. Desculpa. Eu entendo algumas palavras. Ninguém é de ninguém. A noite é uma criança, joga a manhã, pro lado, balança, balança, luz. A noite é uma criança. Pessoas no Brasil sempre falam isso. Ludmila fazem fogo. Agora, nesse tempo frio no São Paulo, eu preciso desse casaco de pele. Ela é muito esperta. Não lembro nenhum brasileiro com um casaco como assim. Vamos, Luda! Luda é diminutivo da Ludmila. Na Rússia a gente chama Luda. Vai, desce, jogando. Vai, desce, mais uma vez. Vou pedir pra você ficar. Vou pedir pra você ficar. Vai, Luda, vai. Desculpa, eu gosto de todos. Mas Luda é minha compatriota. Vai, desce, mais uma vez. Jogando, vai, desce, mais uma vez. Isso? O gosto de neon tantas. Que? Ah! E quadro final, casaca de pele. Boa pessoas, muito light, muito leve. Só não entendi estilo de música, mas você pode falar pra mim isso no comentários, por favor. E também você pode escrever mais coisas sobre o que você quer me gravar pra todos vocês. Ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau.